Muda para a roça. Vai, compra a chacra. Tocou quatro cavalos no quintal. Uma hora da manhã. Esqueceu o celular lá fora. Saiu para pegar. Já é a segunda cigarra que entra. Compra a chacra, compra. Ah, caiu aí atrás? Que beleza, hein? Você ainda puxou a merda da parede? Eu puxei? Eu puxei? Eu não puxei, não. Não sei por que esse trem está para cá, não. Eu acho que não está, não. Acho que só as cabecinhas das coisas que estão para cá. Senhor da glória. Vai quebrar. Vai quebrar. Você pensa que pode piorar? Tem aranha aí? Que beleza. Uai, mas não estava para cá? Não. Não adianta, não. Amanhã. Amanhã. Tira ela. Não sai daí mais, não. Matar ela, bagaçada. Saga da cigarra. Você está doido? Vai quebrar a vara. Ô, você vai quebrar a vara. A vara de R$180,00. Nossa, eu sou burro de insetos.